Sob as estrelas frias anteriores ao nascer da Lua, a horte de Fëanor subiu o longo estreito de Drangist, que cortava os montes ressoantes de Ered Lómin, e passou assim das costas para a grande terra de Hithlum. E chegaram, por fim, ao lago comprido de Mithrim, e em sua margem norte montaram acampamento na região que tinha o mesmo nome. Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Hithlum, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hithlum era uma das terras ao norte que nós vimos lá no TT nº 321. É essencial que vocês vejam aquele vídeo para entender a geografia. Beleriand era apenas um dos países da Terra-média naquela época. Hithlum ficava ao norte, perto de Helcaraxi. O que separava Hithlum de Beleriand eram as Ered Wethryn, as Montanhas Sombrias. Assim como outras Highlands do norte de Beleriand, aquelas Montanhas tinham se formado durante as Batalhas dos Ainur na época do Cerco Autúmno. Hithlum é uma palavra do Sindarin que era falado no norte. Literalmente significa algo como Sombra da Névoa. Por isso, Terra da Bruma. Devido às nuvens que Morgoth enfiou para lá, logo que os Noldor chegaram na Terra-média e fizeram seu primeiro acampamento. Assim, por causa da maldição que jazia sobre eles, os Noldor nada conseguiram, enquanto Morgoth hesitava, e o terror da luz era novo e forte sobre os Orques, mas Morgoth emergiu de seus pensamentos, e vendo a divisão de seus inimigos, riu. Nas fossas de Angband fez com que vastas fumaças e vapores fossem produzidos, e eles saíram dos cimos fétidos das Montanhas de Ferro, e ao longe podiam ser vistos em Mithryn, manchando os ares claros nas primeiras manhãs do mundo. Veio um vento do leste e os carregou por sobre Hithlum, escurecendo o novo sol, e eles desceram e se enrolaram à volta de campos e vales, e pairaram sobre as águas do Mithryn, morfinos e venenosos. As Montanhas de Sombra serviam de paredes sul e leste, fazendo a defesa natural de Hithlum. Havia poucas passagens pelas montanhas. Já a Muralha Oeste era formada pelas Eredlómin, as Montanhas Ressoantes, que se curvavam para noroeste rumo ao Helcáraxê. A Oeste de Hithlum ficava Lamoth, que não fazia parte de Beleriand e nem da Terra da Bruma. Nevrast era separada de Hithlum pela parte sul de Eredlómin. Hithlum era uma terra bela, embora tivesse o ar fresco e o inverno muito frio. Hithlum se dividia em duas regiões principais. Mithryn era onde os Altos Reis dos Noldor tinham seus salões. Dor Lómin, que mais tarde se tornou um feudo da casa de Hador. Os Elfos de Mithrim, que eram Sindar, ou seja, Elfos Cinzentos, foram os primeiros habitantes de Hithlum. Depois chegaram os Noldor vindos de Valinor. Fingolfin e seu filho Fingon se tornaram os governantes de Hithlum. A maior parte do povo de Fingolfin habitava em Mithrim, pelas margens do Grande Lago. Quando os Noldor chegaram à Terra-média, Fëanor acampou na margem norte do Mithrim e depois ocorreu a Dagornu em Gileath, sobre a qual falamos lá no TT número 287. Ao encontrarem os Sindar, os Noldor tomaram conhecimento do rei Thingol, Manto Gris. Já quando Fingolfin por fim chegou à Terra-média, também foi ao Lago Mithrim e acampou na beira do lago. Mas por causa da animosidade com o povo de Fëanor, foi para a margem sul. Fingon ficou com Dor Lómin, a sudoeste das montanhas de Mithrim. No norte de Dor Lómin havia um rio que formava a Fenda do Arco-Íris, Rainbow Cleft no original, também chamado de Anonin Gelith, o Portão dos Noldor. Tinha sido construído pelo povo de Turgon quando ainda morava em Nevrast. Com a morte de Fingolfin, Fingon se tornou o Alto Rei e foi para a fortaleza de seu pai, sobre a qual vou falar em seguida. Hador desde jovem servia à casa de Fingolfin e por este recebeu Dor Lómin como um feudo. Lá, ele reuniu a maior parte de seu povo e formou a nobre casa de Hador, da qual saíram Húrin, Húor, Túrin e Tuor. A principal fortaleza de Hithlum era Barad Æthil, que ficava em Æthil Sirion, a leste de Ered Wethryn. Lá estava o trono dos Altos Reis dos Noldor até a Nirnaeth Arnoediad. Ali os Noldor montavam guardas sobre Ard Galen, sendo que sua cavalaria ficava a postos para o que viesse de desafio de Angband. No decorrer da Primeira Era, Hithlum sofreu constantes ataques de Morgoth, mas suas defesas naturais e a fortaleza de Barad Æthil foram efetivas em barrar as forças de Angband. Depois da Nirnaeth Arnoediad, sobre a Coida vamos falar aqui no TT, Morgoth tomou Mithrim, Hithlum, e as entregou aos Lestenses. Os Hadorianos foram dispersados, mortos e escravizados. Mas para Hithlum nunca voltou nenhum da hoste de Fingon, nem qualquer um da Casa dos Homens de Hador, nem quaisquer notícias da batalha e do destino de seus senhores. Mas Morgoth enviou para lá os Lestenses que o tinham servido, negando-lhes as ricas terras de Beleriand que cobiçavam, e os fechou em Hithlum e proibiu que a deixassem. Tal foi a recompensa que lhes deu por traírem Maedhros, pilhar e maltratar os idosos e as mulheres e as crianças do povo de Hador. Os remanescentes dos Eldar de Hithlum foram levados para as Minas do Norte e lá trabalharam como escravos, salvo alguns que o enganaram e escaparam para as selvas e as montanhas. Música Música Então é isso pessoal! Essa é a história e geografia de Hithlum. O povo de Fingolfin e Fingon era o mais tenaz e valente, o mais temido pelos Orcs e odiado por Morgoth. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Siga também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí